Bom dia, como está sendo o seu dia? Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos aí, concorrer um companheiro aí, o nosso amigo Ronaldo, mais conhecido aí como uma reta, ele tem uma Twister 250 e furou o pneu, ele vai longe de trabalhar, ele tem que estar cedo lá, tem que operar o barrigão de aço, ele que busca o suco tanivoso, então aí, agora de um exercício aí, fica impossível reconcertar o pneu da moto, tratando a moto sem câmeras de ar, nós vamos dar uma mão para ele, ajudar ele, provavelmente ele vai colocar essa moto aqui, vai trabalhar, ele já está em cima da hora, eu vou ter que chegar 250 dele para mim, poder arrumar aí, mas é assim, agora são 120 da manhã, estou gostoso, estou legal, dormi 3 horas da manhã, fui dormir, só dormi 3 horas nessa, ah, gostoso! Vamos lá, vamos lá, a vida de motoqueiro é assim, não para, não para, mas eu espero que você queira aí, fez uma maravilha aí, fez tudo tranquilo, sossegado, ... coisa heuthmen, pequena amorzinho, aqui, bom, se entrada da ansiedade do interior, na horinha 10, 66 e meia, 7 horas, está tudo tranquilo, pouquíssimo movimento. Agora quando chega às 7h15, 7h20, assim, de antes, aí o povo começa a estar louco, devagar, aqui tem vigilância. Terminal, rodoviário do município. A cara do meu irmão só passou, velho! Esse é o nosso marreta! Bom dia, fi! Fui pior que você vinha indo lá na igreja! Tão gravando, fi! Tão gravando, fi! Tão gravando, dá boa de ir pra galera, hein! Tão gravando, fi! Olha aí! Você tá bom? Beleza! Rapaz, você ligou pra mim, eu tô assustando, velho! Por quê? Ah, só ele... No YouTube não abre! Não abre? Abre outro vídeo, não sei porquê! No YouTube não, só no Face! É... Não, vou pôr! O Nevesa não fez, tem um monte de vídeo lá! Né? O Marcelo posta direto, porque você não pode, moto, coisa! Eu assisto tudo! Mas se for YouTube, não abre! Ah! Vai ser cobrado tarifa, não sei o que lá! Aí você entra e vai passar com o... Ah! Ah! Vaza, cara! Uma toca! É! Deixa eu passar o... Quem é pra quê? Tá com pneu, fi! Não, deixa aí! Eu arrumo ele pra dar certo! Não! O cara... Eu arrumo essa porra! Vou te dar uma roupa pra você aí! Arruma aquilo Paulinho! Só Paulinho ali, tranquilo! Só dá um documento da... Paulinho, tranquilo! É ali de novo, você... Deixando aqui, você vira esquerdo! Ah, sim! Eu sempre arrumo ali! É! Vou no Murumbi! Que hora mais é? Oito horas, véi! Você sabe que esse povo abre? Eu abri oito horas mais! E eu tenho que ir lá buscar o caminhão pra vir aqui! Deixa então! Deixa então! Vai que você precisa de uma coisa aí! Não, não! Eu tenho aqui, véi! Eu vou pro mato! Então, você já arruma lá... Acho que vai ser uns... Doze reais! Hehehe! Hehehe! E aí! Tem uma superior radial é foda! A superior radial é complicado! É! Eu vou lá buscar lá! Eu vou ficar lá! Eu vou fazer ele lá! Se ele chega, ele for! Eu vou andar com a moto, né? Não! Pode ir! Pra aproveitar a 250, eu já tenho muito o que eu fazer! Não, mas... Pode andar! Porque, ó! Almoçou agora cedo! É! Ele viu mais que eu ando, né? Vagazinho, né? Hehehe! Hehehe! O que? Esse documento é maior? Ah! O documento? Isso aqui é, rapaz! Isso aqui é a deficiência! Hehehe! E aí! O bicho no motor já não tá indo, Paulo? Oxe! Por quê? Eu tô batendo biela! Ah! Você faz? No motor dela! Trocar a biela? Rapaz! Ele não quer abrir o motor dela lá, mano! Mas lá, mano! Tem coragem? Você parou mesmo? Hã? Você parou mesmo? Sai da fazenda! Vamos lá! Eu fui ver! Lá ficou de 100 pontos pra arrumar! Tá porra! Aí o... O Ricardo... O Ricardo... O Ricardo... É 450! Não! É... 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 Beleza! Vou chegar mais tarde! Chega lá fora! Mas pode andar! Demora pra murchar! Vai ser um lagar lá! Aí depois vem embora! É... É... É verdade! Eu vi o compressor lá! Mas não tem... Tem o compressor lá! Mas não tem bico! E se ele murchar, você não lava! E depois não eche! É... Não eche! Gasolina pra ficar tranquilo! Não tem o calor! Não tem o calor! É... Não tem o calor! Tá enjoado! Acho que é seu, velho! Ô! Isso! Tá indo pra trás! É... Falou, velho! Valeu! Eu acho que eu vou tomar um café no Benega, meu! É... É... Uma decisão! Hehehe! Eita, rapaz! É... 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 Esperando um pouquinho a embreagem! É... Um pouquinho diferente! É... O motor é um pouco diferente! É... 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 Tô de chinelão ainda! É... 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 É...